PJ Informática de Ribeirão Preto Oh mulher ingrata, me deixou na solidão Ela foi embora, levou nossos filhos e até meu violão Como é que vou tocar os meus modão? Oh mulher ingrata, me deixou na solidão Ela foi embora, levou nossos filhos e até meu violão Como é que vou tocar os meus modão? Chegou de mandadas, toda arrumada De longe senti o cheiro do perfume que lhe dei Eu estava no bar ao lado, quando você passou E não se quer melhor, não se quer melhor Oh mulher ingrata, me deixou na solidão Ela foi embora, levou nossos filhos e até meu violão Como é que vou tocar os meus modão? Oh mulher ingrata, me deixou na solidão Ela foi embora, levou nossos filhos e até meu violão Como é que vou tocar os meus modão? Oh mulher ingrata, me deixou na solidão Ela foi embora, levou nossos filhos e até meu violão Como é que vou tocar os meus modão? Oh mulher ingrata, me deixou na solidão Ela foi embora, levou nossos filhos e até meu violão Como é que vou tocar os meus modão? Oh mulher ingrata, me deixou na solidão Ela foi embora, levou nossos filhos e até meu violão Esse é Lise Contábil, Alô Sueli Regu O nome dele é Crispim Divulga ST3 Estúdio França e Nilduleira gravando tudo Escuta amiga minha confissão Não é fácil esquecer uma paixão E eu vou bebendo, vou enchendo a cara Garçom, me escute só pela última vez Me traga uma dose ou talvez umas três Que eu vou dormir mesmo por aqui Garçom, e se por acaso o meu celular tocar? Pelo amor de Deus você não atenda não Porque é meu ex querendo voltar Alô Nanisa Araújo, Nova Cidade FM Alô PJ Informática, de Ribeirão Preto Escuta amiga minha confissão Escuta amiga minha confissão Não é fácil esquecer uma paixão E eu vou bebendo, vou enchendo a cara Garçom Garçom, me escute só pela última vez Me traga uma dose ou talvez umas três Que eu vou dormir mesmo por aqui Garçom, e se por acaso o meu celular tocar? Pelo amor de Deus você não atenda não Porque é meu ex querendo voltar Garçom, e se por acaso o meu celular tocar? Pelo amor de Deus você não atenda não Porque é meu ex querendo voltar Garçom, me escute só pela última vez Me traga uma dose ou talvez umas três Garçom, me escute só pela última vez Garçom, me escute só pela última vez Garçom Escuta uma dose ou talvez me escute só pela última vez Garçom O nome dele é Crispim Divulga Apaga a luz, amor Desliga o celular E só no salve a hora Que o som vai terminar Que o som vai terminar Que o som vai terminar Não vou te fazer sofrer Eu só quero ter você Comigo Vamos sair para jantar E depois namorar Na minha casa ou na sua Podemos arear Uma dose de uísque Só pra relaxar Pra gente se amar Beija minha boca, tira minha roupa Coloca aquela lingerie Que é pra me seduzir Que é pra me seduzir Beija minha boca, tira minha roupa Coloca aquela lingerie Que é pra me seduzir Que é pra me seduzir Apaga a luz, amor Desliga o celular E só no salve a hora Que o som vai terminar Apaga a luz, amor Apaga a luz, amor Desliga o celular E só no salve a hora Que o som vai terminar Que o som vai terminar Oh 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 Você não vai se arrepender Não vou te fazer sofrer Eu só quero ter você Comigo Vamos sair para jantar E depois namorar Na minha casa ou na sua Podemos variar Uma dose de uísque Só pra relaxar Pra gente se amar Veja minha boca, tira minha roupa Coloca aquela lingerie Que é pra me seduzir Veja minha boca, tira minha roupa Coloca aquela lingerie Que é pra me seduzir Que é pra me seduzir Apaga a luz, amor Desliga o celular E só Deus sabe a hora Que isso vai terminar Apaga a luz, amor Desliga o celular E só Deus sabe a hora Que isso vai terminar Que isso vai terminar Oh, 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 oh Tira minha roupa E o nome dele é Crispim Divulga Beleza Retro Shoppes Cocais De Timor Maranhão Já é madrugada E você não veio Eu agoniada Olho o celular Já são quatro da manhã E você Não conseguiu escapar Deixa essa mulher E vem viver comigo Oh, oh, oh Deixe sua casa, carro, tudo que tiver Eu não quero nada Quero só o seu amor Então, por favor Vem viver o verdadeiro amor Vem viver o verdadeiro amor Vem Alô, Zé Filho, cedes Careca, cedes Então, cedes Um inconfundível Já é madrugada E você não veio Eu agoniada Olho o celular Já são quatro da manhã E você Não conseguiu escapar Deixa essa mulher E vem viver comigo Deixe sua casa, carro, tudo que tiver Eu não quero nada Quero só o seu amor Então, por favor Vem viver o verdadeiro amor 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 Alô, Zé Filho, cedes Alô, Zé Filho, cedes E paredinha estourada De Choca, Marx, Piauí Alô, Valerino CD de Campo Maior Estou num beco sem saída Pois estou vivendo um grande amor Ao meu coração eu tento explicar Não dá pra você entrar Você vai se machucar Aquele coração já tem dona Ele só quer se aventurar Então não se iluda Se ele lhe chamar Você vai se arrepender E nós vamos sofrer Então fica quieto Não sou obrigada a amar Estou num beco sem saída Pois estou vivendo um grande amor Ao meu coração eu tento explicar Não dá pra você entrar Você vai se machucar Aquele coração já tem dona Ele só quer se aventurar Então não se iluda Se ele lhe chamar Você vai se arrepender E nós vamos sofrer Então fica quieto Não sou obrigada a amar Aquele coração já tem dona Aquele coração já tem dona Aquele coração já tem dona Ele só quer se aventurar Então não se iluda Se ele lhe chamar Você vai se arrepender E nós vamos sofrer Então fica quieto Não sou obrigada a amar Alô Crispe Divulgações Israel Lima O que você vai se arrepender Mas é uma beleza Não sou obrigada a amar Ura Rádio Aquele coração já tem dona Você foi o meu presente de Deus Ah, meu bem, que bom que está aqui Fiz nosso jantar, como prometi Sim, eu vi, porque gosto de ti Eu já te perdoei, por isso estou aqui Será que eu posso te abraçar? É claro que sim Já não aguento mais ficar longe de ti O nosso amor foi presente de Deus Juro e prometo que não vou magoar você O nosso amor foi presente de Deus Quero casar contigo, e aí? Claro que sim Ah, meu bem, que bom que está aqui Fiz nosso jantar, como prometi Sim, eu vi, porque gosto de ti Eu já te perdoei Por isso estou aqui Estou aqui Será que eu posso te abraçar? É claro que sim Já não aguento mais ficar longe de ti O nosso amor foi presente de Deus O nosso amor foi presente de Deus Que nunca saco contigo E aí não se ouve? Claro que sim E aí? Lá, 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 lá... Sentada na mesa de um bar, chorando e lembrando o que me fez passar Porque foi me trair naquela noite de lua Lembra o que me prometeu, no meu aniversário até flores me deu Todo empolgado que ia viajar, eu estava de férias mas não ia me levar Agora eu entendo por que, por que me desprezou Depois de alguns anos, com outro se casou Agora arrependido você pede pra voltar Pode ficar, não quero lixo não, pra me incomodar Fica, fica, você pode ficar Fica, fica, você pode ficar Que eu já me desapeguei Já coloquei outro em seu lugar Fica, fica, você pode ficar Fica, fica, você pode ficar E eu já me desapeguei Já coloquei outro em seu lugar Sentada na mesa de um bar, chorando e lembrando o que me fez passar Porque foi me trair naquela noite de lua Lembra o que me prometeu, no meu aniversário até flores me deu Todo empolgado que ia viajar, eu estava de férias mas não ia me levar Agora eu entendo por que, por que me desprezou Depois de alguns anos, com outro se casou Agora arrependido você pede pra voltar Pode ficar, não quero lixo não, pra me incomodar Fica, fica, você pode ficar Fica, fica, você pode ficar Que eu já me desapeguei Já coloquei outro em seu lugar Fica, fica, você pode ficar Fica, fica, fica Fica, fica, você pode ficar Que eu já me desapeguei Já coloquei outro em seu lugar É Lívia Academia de Bás, Piauí E quem me veste é Telê da Rose De Nazaré, Piauí Madeireira vai deparar em Bás, Piauí Filomena, Manda e Acessórios de Nazaré, Piauí Alô, Nessemãeiros de Aço De Cabeceiras, Piauí Chega de papo, é tanta conversa a fiar É tanta luz a pensar do que soltar Me faço de culpa só pra ver suas bancadas Estás me traindo bem ao lado da minha casa Já vou te avisando, se eu pegar vai ser pior Não meço distância, minha ideia é uma só Eu dou um boi pra não entrar em uma briga Mas eu tô dez pra acabar com tua vida Agora tu já tá ligado, já tá avisando Que se eu pegar tu vai vendo o que dá Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safara Pra ela aprender a não mexer com mim casado Aprende a ser um homem, ser um moleque, ser um otário Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safara Pra ela aprender a não mexer com mim casado Aprende a ser um homem, ser um moleque, ser um otário Chega de papo, é tanta conversa fiada É tanta lusa pensando que sou otária Me faço de bomba só pra ver suas mancadas Estás me traindo bem ao lado da minha casa Já vou te avisando, se eu pegar vai ser bem Não meço distância, minha ideia é uma só Eu dou um boi pra não entrar em uma briga Mas eu dou dez pra acabar com tua vida Agora tu já tá ligado, já tá avisando Que se eu pegar tu vai vendo o que dá Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim cansado Aprende a ser homem, ser moleque, ser otário Se eu pegar ela, arranco os cabelos dela É tapa na cara, troféu de mulher safada Pra ela aprender a não mexer com mim cansado Aprende a ser homem, ser moleque, ser otário Valerio Cidade de Campo Maior A luz é filho de cereja e barras ferroir Beleza Retro Shopping Escocais de Timor Maranhão Tantas saudades que me ficou Lembranças daquele velho amor Tantas palavras eu te falei E mesmo assim Você se foi Eu quero me jogar em teus braços Eu quero te sujar de batom Me ama na sala, no quarto Debaixo de um edredor Me ama, faz o que você quiser Me ensina como ser uma mulher E não importa, você pode Falar o que quiser Academia L.M. de Baspiauí E quem me veste é Telida Rossi de Nazaré Piauí Preciso tanto de você Vem meu amor, me dá prazer Eu não consigo te esquecer Preciso de você para viver As ilusões que eu sonhei As fixões que eu pensei De um dia Viver com você Eu quero me jogar em teus braços Eu quero te sujar de batom Me ama na sala, no quarto Debaixo de um edredor Me ama, faz o que você quiser Me ensina como ser uma mulher E não importa, você pode Falar o que quiser Eu quero me jogar em teus braços Eu quero te sujar de batom Me ama na sala, no quarto Debaixo de um edredor Me ama, faz o que você quiser Me ensina como ser uma mulher E não importa, você pode Falar o que quiser Madereira, Madepanade, Baspiauí Universo das Divas Beleza Retro Meu Senhor Tantas saudades que me ficou Lembranças daquele velho amor Tantas palavras eu te falei E mesmo assim você se foi Eu quero me jogar em teus braços Eu quero te sujar de batom Me ama na sala, no quarto Debaixo de um edredor Me ama, faz o que você quiser Me ensina como ser uma mulher E não importa, você pode Falar o que quiser Academia L.M. de Bás Piauí E quem me veste é a telida Rossi de Nazaré Piauí Preciso tanto de você Vem meu amor me dá prazer Eu não consigo te esquecer Preciso de você para viver As ilusões que eu sonhei As fixões que eu pensei De um dia viver com você Eu quero me jogar em teus braços Eu quero te sujar de batom Me ama na sala, no quarto Debaixo de um edredor Debaixo de um edredor Me ama, faz o que você quiser Me ensina como ser uma mulher E não importa, você pode Falar o que você quiser Eu quero te sujar de você Eu quero me jogar em teus braços Eu quero te sujar de batom Me ama, faz o que você quiser Me ama, faz o que você quiser MADEREIRA MADE PARA DE BAS Piauí UNIVERSO DAS DIVAS MADEREIRA MADE PARA DE BAS Piauí MADEREIRA MADE PARA DE BAS Piauí MADEREIRA MADE PARA DE BAS Piauí E essa aqui era minha compositora Ez da Carla Eu sei que estou errada Vem se apaixonar comigo assim, ó Sonho dormir na tua cama e ser tua mulher Te acordar com um beijo e algo mais que tu quiser O que você quiser Queria te dar meu carinho e minha atenção Ser tua companheira e primeira opção Primeira opção Não quero destruir seu lar e nem o casamento seu Não perdi pra te amar, mas isso me aconteceu Eu sei que estou errada e tento resistir Foi mais sorte que eu Isso aqui dentro de mim Aqui dentro de mim Eu sei que estou errada e tento resistir Foi mais sorte que eu Isso aqui dentro de mim Aqui dentro de mim Foi mais sorte que eu Queria te dar meu carinho e minha atenção Ser tua companheira e primeira opção Primeira opção Não quero destruir seu lar e nem o casamento seu Não perdi pra te amar, mas isso me aconteceu Não perdi pra te amar, mas isso me aconteceu Eu sei que estou errada e tento resistir Aqui dentro de mim Foi mais sorte que eu Eu sei que estou errada Eu sei que estou errada Piança Amiga querida, saia dessa, viu? Amiga, saia dessa, desse papinho Esquece ele, ele não está sozinho Ele é garanhão, mexe da playboyzão Só quer se dar bem, ele é da condição Arrume outro cara, porque se não dá Coloque um shortinho e vamos varrear Comece a dançar e ver no que vai dar Deixa ele ir pra lá E beije na boca de quem você quiser Foi ele que perdeu, não passou de um mané De quem você quiser E beije na boca de quem você quiser Foi ele que perdeu, não passou de um mané De quem você quiser Foi ele que perdeu Foi ele que perdeu, gata PJ Informática de Ribeirão Freto Tamo junto, menino Amiga, saia dessa, desse papinho Esquece ele, ele não está sozinho Ele é garanhão, mexe da playboyzão Só quer se dar bem, ele é da condição Arrume outro cara, porque se não dá Coloque um shortinho e vamos varrear Comece a dançar e ver no que vai dar Deixa ele ir pra lá E beije na boca de quem você quiser Foi ele que perdeu, não passou de um mané De quem você quiser E beije na boca de quem você quiser Foi ele que perdeu, não passou de um mané De quem você quiser Foi ele que perdeu E beije na boca de quem você quiser Foi ele que perdeu, não passou de um mané Cai fora, bebê Vai, mão de onça Se acha o cara É muito atrevido E fica sensualizando E fica só me debochando Tem pinta de malandro e vive só me paquerando Você é casado e eu tenho namorado Nem se tu não fosse Tu não passa de um otário Pare com isso E me esqueça Porque comigo não rola não Seu tempo já passou E agora estou em outro Tira o olho pra não dar confusão Seu tempo já passou E agora estou em outro Aceita que dói menos Aguenta coração Seu tempo já passou E agora estou em outro Tira o olho pra não dar confusão Seu tempo já passou E agora estou em outro Aceita que dói menos Aguenta, bebê Se acha o cara É muito atrevido E fica sensualizando E fica só me debochando Tem pinta de malandro e vive só me paquerando Você é casado e eu tenho namorado Nem se tu não fosse Tu não passa de um otário Pare com isso E me esqueça Porque comigo não rola não Seu tempo já passou E agora estou em outro Tira o olho pra não dar confusão Seu tempo já passou E agora estou em outro Aceita que dói menos Aguenta coração Seu tempo já passou E agora estou em outro Tira o olho pra não dar confusão Seu tempo já passou E agora estou em outro Aceita que dói menos Aguenta coração Essa é lindona, ei! Tchau, tchau.